Oi pessoal, beleza? Eu vou fazer um vídeo pra vocês aqui Um vídeo bem Simples De como que eu faço torres Torres de estalhada Certo? Vou mostrar pra vocês aqui Isso aqui ó É uma bancada De ferro Não sei se dá pra ver aí Uma bancada de ferro Certo? Olha lá Toda de ferro Ela é completamente Plana Tudo no nível, tudo certinho Entendeu? Eu faço um mini gabarito aqui Tá vendo esse pedacinho de torre aqui? Isso aqui é um mini gabarito Onde todos os blocos vão iniciar aqui Aqui inicia um bloco novo Olha lá Esse é um bloco que eu tô fazendo Três metros Certo? Então tá Aqui ó Vocês podem ver aqui ó Eu Puxo a linha Na bancada Puxo a linha de fora a fora E coloco esses calços Pra ficar perfeito O alinhamento do bloco Certo? Pro bloco ficar perfeito O alinhamento dele Os buracos aqui ó São tudo feito no gabarito Eu faço um Um gabaritinho aqui ó E faço os furos tudo no gabarito Pra furar Certinho No dentro do No meiozinho certinho da cantoneira Eu faço esse gabaritinho aqui ó Onde eu vou Encaixar a cantoneira aqui Ela encaixa aqui E fica Certinho pra mim furar no meio da cantoneira Os triângulos Esse aqui ó É o gabarito do triângulo É tipo uma estrela que eu faço de Estrela de Davi que fala né Eu faço um triângulo dentro do outro triângulo Corto os mecânicos Três oitavo Tudo certinho Aí ó Eu soldo o triângulo aqui dentro ó Os meus triângulos são todos soldados Soldado o triângulo Antes de soldar no bloco A galera faz torre E eles costumam Fazendo o olho lá Coloca o triângulo no No bloco É no olho Vai colocando os triângulos Soldando junto na cantoneira E eu acho muito ruim Eu soldando aqui ó O triângulo já está soldado É uma segurança a mais Pra pessoa subir na escada A pessoa está subindo na torre Quebra a solda Da cantoneira Saiba que o triângulo está soldado A probabilidade de você Sofrer um acidente É menor Então é isso aí Foi bem Aqui ó Aqui está todos os Todos os Os mecânicos As cantoneiras Que eu Já furei E soldei os encaixes A minha torre É encaixada Um bloco Entra Dentro do outro Certo Tudo cortado Na régua Eu tenho um policorte Aqui ó Ó Então ó Uma Uma Um ferro Aqui Né Uma Como é que é o nome Desse ferro aqui Que eu esqueci agora Essa viga aqui Essa calha Aqui onde eu Coloco o ferro Aqui Certo E o ferro Passa Prenso aqui E corto Tudo na régua Eu corto o ferro O tamanho que eu quiser Aqui ó Pode ver aqui ó Ele está travado Aqui inclusive O tamanho do triângulo Eu fiz tipo Um sistema aqui Que esse negócio Ele corre Eu dou um pinguinho De soldo aqui Para garantir Para não mexer Conforme bate o ferro Aqui Perigoso Dá uma diferencinha Né Eu gosto bem Bem certinho Mesmo Não correr o risco De ficar diferente Então pessoal É isso aí É um vídeo Bem rapidinho Só explicando O básico De como que eu faço Uma torre Estalhada Certo pessoal Mas pra frente Eu vou colocando Mais vídeo Valeu Um abraço Pra vocês Qualquer dúvida Posta nos comentários Que eu faço Outro vídeo Explicando Mais detalhado Os passos Processos Um abraço Todo mundo Tchau 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 Tchau